Eu tava indiscreta, dei bandeira, eu fico me controlando demais. É bom mesmo, amiga, porque a família dele deve estar em peso aqui. Gente, eu não conheço ninguém. Só o pessoal da clínica. Você viu como a Sheila tá controlada hoje? É, deve ser pro controle remoto, né? Tá no maior amor com o Daniel, olha lá. Paula, pelo que eu tô vendo, você é um sucesso. Parabéns, doutor Carlos Alberto Moretti. Que surpresa. Como é que você tá? Tô ótima, tô renovada. Por quê? Não pareço bem pra você? Muito bem. Bom que você veio. Confesso, eu sei, você não é muito dado assim a rompantes. Mas eu esperava uma recepção mais calorosa. Depois de tanto tempo... Essa me pegou em fim de festa. Imagina quantos sorrisos já dei, quantas mãos já apertei. Uma noite dessas é tão caçativa... Que você não tem nem tempo de lembrar que é tímido. Tá pagando preço por ser tão querido, tão respeitado. Mas sobrou um pouquinho de gás, eu espero. Porque eu quero uma dedicatória especial no meu livro. Afinal, tem uma participação bem ativa nele, não é? É, eu só não garanto nada muito brilhante. Porque nessa altura, eu acho que eu não vou conseguir escrever uma frase coerente pelo resto da vida. Paulinha! Aqui, chega aqui do lado do autor. Uma foto pra posteridade. Vem. Isso. Calma, com um sorriso também, vai. Vai uma pocinha aí. Aê! Mas a Paula é uma mulher incrível. Que bonita, que classe. Dá pra ver que ela pensou em cada detalhe. Eu achava, eu pensei que ela estava viajando. Mas todos achavam e de repente ela faz essa entrada triunfal, deixa todo mundo de boca aberta. É danada essa mulher do caso, não é? Minha filha, mas quanta saudade. Que surpresa boa. Que surpresa boa. Oi, querida. Tudo bem, pai? Eu que o diga. Engano seu, minha filha. Só Deus sabe o esforço que eu estou fazendo pra estar aqui hoje. Não, eu agora não. Por favor, por favor. Bela desse jeito e livre, hein? Mas ela tá sensual, hein, Vandinha? Gostosa. Calma, Renato, olha o fechão. Nossa, Carlos, eu não esperava. Você me estimulou muito pra publicar esse livro, além de ser um personagem importante nele. Ai, obrigada, Carlos. Obrigada. Como é que foi lá, pai? Muita gente? Gente saindo pelo ladrão, Joyce. Pelo ladrão. O Carlos nessa hora deve estar num bagaço. Tanta gente chique, Joyce. Precisava ver. Vão sair mil fotografias nos jornais, claro, né? Minha mãe não quis vir. Não, a Helena ficou por lá. Diz que vem mais tarde. Ô, Ritinha, seus pais já chegaram, viu? Eles vieram com a gente. Tô acabando de jogar com o Lenzinho. Só mais nessa partida, hein, filhão. Papai tem que ir lá pra televisão pra gravar o programa dele, tá? Tá. Paula, você arrasou. Tá ótimo. A estraula é em cima. Poxa, minha amiga, é muito bom te ver assim. Ah, eu não me recuperei do choque até agora. Eu não sabia que você podia ficar mais linda ainda, Paula. Ih, obrigada, Renato. Olha, agora que você tá livre, leve e solta, vê que você não vai esquecer dos amigos das horas amargas, viu? Sim, porque eu tô com as ideias aqui na minha cabeça. Ai, Renato, querido. Dá um tempo, tá? Eu mal acabei de chegar. Que bom te rever em grande forma. A maior gata aqui do pedaço. Eu não falei pra vocês que a Paula estava ótima? É, mas você falou também que ela não tava nem pensando em voltar. E não tava mesmo. Mas quando eu vi as suas fotos no jornal, Carlos, a notícia do lançamento do livro... Não resisti a agir por impulso. Fiz as malas e pronto, aqui estou. E fez muito bem.